Hoje o canal 24 Horas está numa operação absolutamente importante. Nós estamos agora no 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. Comandante, muito obrigado por receber o canal 24 Horas aqui no Exército Brasileiro. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Nosso quartel está sempre de portas abertas para recebê-los e para juntos aí desfrutarmos e passarmos alguns momentos. Comandante, qual é a nossa missão? Qual é a nossa operação do dia de hoje? As Forças Armadas estão participando da campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Aqui no estado do Tocantins, o Exército Brasileiro está representado pelo 22º Batalhão de Infantaria. Então hoje, 13 de fevereiro, nós iremos realizar o Dia Nacional do Esclarecimento, que é levar à população a conscientização da gravidade do problema, bem como a responsabilidade de todos os cidadãos no combate ao mosquito. Qual é o efetivo envolvido nessa operação? Nós estamos trabalhando praticamente com todo o nosso efetivo. Então nós temos cerca de 400 militares empregados nas ruas, percorrendo os bairros de Palmas e de Porto Nacional, levando o esclarecimento para a população e procurando também realizar a erradicação dos focos de proliferação do mosquito. Então vamos lá, está autorizado? Está autorizado, será uma satisfação tê-los conosco durante esse dia, durante a nossa jornada. É isso aí, galera. Vamos lá. E é exatamente aqui, no Espaço Cultural, no van do Teatro Fernanda Montenegro, onde o Exército vai se encontrar com os poderes públicos como Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal, para juntos irem de casa em casa para combater este mal chamado Zika. E se cada um fizer a parte, nós vamos ganhar essa guerra e nós precisarmos do sofrimento que está infringindo a população esse vírus Zika. Agora a gente já sabendo da relação com a microcefalia, com o pânico que ocorre nas grávidas, nós temos que entender que estamos vivendo um momento muito difícil na história desse país e que isso aqui é para ser levado a ser. Olha, nós estamos muito otimistas e confiantes, em primeiro lugar, que a doença é grave, claro, o problema é grave, a endemia é grave, mas nós temos solução para isso. E o importante é que a própria presidente Dilma Rousseff está à frente, no comando desta ação, diretamente do seu gabinete do Palácio. 24 horas comandando essa ação no Brasil inteiro. Todos os ministros, diretores, secretários executivos, todos espalhados pelo Brasil. Nós temos a honra de receber aqui o ministro Rosseto, que é o coordenador. A presidente fez questão de mandar ministros diferentes, não do seu estado, mas para outros estados, para colaborar e tirar as diferenças políticas que houverem. Que às vezes o ministro do seu próprio estado tem as diferenças. Então ministros e secretários executivos foram espalhados por todo o Brasil, justamente para chegar como uma pessoa imparcial e unir toda a classe política. Quer seja os prefeitos, quer seja o governador, os seus secretários, e isso está dando resultado. Por fim, é uma campanha permanente. Gente, isso é como escovar dente, é tomar banho, é lavar prática, é todos os dias. Nós temos que ter um processo permanente de verificação de poças, de acúmulos de água nas nossas casas, avisar o poder público, o município, quando nós detectarmos em terrenos baldios, em espaços públicos, águas acumuladas. A tropa de infantaria do exército está, neste momento, fazendo um briefing para atuação aqui no Taquari, que fica no extremo sul da cidade de Palmas. São três duplas, seis, seis no total, três duplas. Tem dois elementos? Não, tem seis contigo, três duplas, tem cinco contigo. Então tem duas duplas, uma com três e uma com duas. Endereço do imóvel, pergunta ao morador, caso tenha um endereço no muro, você anota ali na plaquetinha dele, você anota aqui. Aí, tipo de imóvel. Embaixo aqui, ó, tem a legenda, tipo de imóvel. Nós estamos atuando junto com os agentes sanitários da Secretaria de Saúde Estadual e Municipal. Nessa fase, nós temos o objetivo de realizar um esclarecimento para a população. Então, neste momento, integramos panfletos para todos. Há um esclarecimento. A finalidade também é conscientizar todos da gravidade do problema. Depois, convencê-los também da responsabilidade que todos temos no combate ao mosquito da dengue. Isso faz parte também do escopo do exército da segurança nacional, de uma certa forma. Exatamente. Nós aqui estamos realizando ações subsidiárias, que é o apoio à população para acabar com esse problema, no caso aqui do mosquito Aedes aegypti. Então, nós fazemos a abordagem com o morador, entregamos os panfletos. Aí os agentes sanitários e o nosso pessoal verificam os focos de proliferação do mosquito, eliminam esse foco de proliferação dos mosquitos, fazendo também a descontaminação de todo o local. Pois é, nós vamos ficar livres desse foco dessa dengue, dessa zika, chikugunha, né? Pois é, a importância é essa. E não tem problema, o senhor autoriza entrar lá no bacalho? Com certeza, com certeza. Pode ver tudo aí. Vocês são voluntários? Sim, somos da prefeitura. Dá pra prefeitura, voluntários que estão participando, junto da ação, junto daqueles. Fizeram cadastro, estão aí trabalhando com a gente. Tá bom, muito bom. Com certeza. A iniciativa de vocês aí, muito boa, participar dessa campanha nacional. Juntos aí, de mãos dadas, vamos acabar com mosquitos. Com mosquitos, com certeza. Aí, neste momento, o comandante está conversando com a tropa e checando se está tudo ok. Como é que está aí a... tem alguma estatística, tem alguma noção aí de... Comandante, a receptividade da população está sendo muito boa, tanto em relação ao pessoal da saúde, quanto nós militares. E, em relação ao foco, poucos lugares estão sendo, a gente conseguiu achar um ou outro foco ali, mas 99% da população está tendo consciência do perigo que é o foco do mosquitos. Vocês estão conseguindo entrar nas residências? Sim, senhor. A população está recebendo a gente da melhor maneira possível. Começou a chover um pouquinho aqui na região, mas a operação continua. Estamos esperando passar um pouquinho dessa chuva e voltaremos à operação. Vamos fazer isso, então. Vamos agora, porque o pessoal permanece abrigado, fica abrigado aí da chuva. Vamos aguardar um pouco. Acredito que ela deve passar. E aí eu transmito a mensagem e a ordem para voltar os seus trabalhos aí. Tá bom? Vamos dar um tempinho. Você acha que o comandante para de trabalhar? Está enganado. O que a senhora está achando desse movimento todo? Olha, muito bom, né? Porque tem muitos vizinhos, às vezes, que deixam os quintal muito sujos, né? Às vezes a gente limpa da gente, mas eles não fazem a sua parte, né? E com esse trabalho é muito bom, que conscientiza todo mundo e melhora a nossa vida também, né? A partir dessa iniciativa de voluntariar, de ajudar as pessoas, eu acho que isso... Se todo mundo tivesse a mesma iniciativa aqui, o mundo estaria mil vezes melhor. Mas a gente... Nem todo mundo tem essa iniciativa, né? Mas eu acho que a gente não tem que pensar pelos outros, a gente tem que pensar por si mesmo. Se cada um fazer a sua parte, eu acho que a gente consegue vencer. Direto do 22º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, Fernando Ressel para o canal 24 Horas. Vá, sentindo! Vá, pronto! Árvão! Vá, dá! Vá, dá! Vá, dá, dá! Vá, dá, dá! Vá, 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 dá! Obrigado.